Você está na melhor sintonia, você está na melhor sintonia, Rádio Góspel Campinas, a Rádio Góspel mais ouvida do Brasil, Brasil. A palavra que gera a vida, com o pastor Gilberto Servo. De gerações em gerações, Deus levanta grandes profetas para trazer a sua palavra. Há um povo que necessita de conhecer e se achegar a Deus, para receber os seus milagres e as suas benevolências e, principalmente, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e obter a salvação da sua alma. Prepare o seu coração e ouça agora a palavra direto do trono de Deus com o pastor Gilberto Servo, um profeta para esta geração. A palavra profética que vai mudar a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, eu tenho certeza que Deus há de falar com você. Livro, no livro dos juízes. Livro dos juízes. No capítulo de número 1, a palavra do Senhor, ela vai nos falar. A palavra do Senhor irá nos dar uma instrução de como nós vivemos batalhas espirituais. De como nós vivemos batalhas espirituais. Talvez, meu irmão, você também tem vivido batalhas espirituais. Talvez você esteja dentro de uma batalha. Mas deixa eu dizer que nessa batalha, você vai sair vitorioso, viu? Não, você não está entendendo. Você vai sair vitorioso. Você vai sair vitoriosa. Eu tenho certeza que esse Deus, ele está agindo em nosso favor. Ele está agindo em seu favor. Abra aí a sua Bíblia, como eu disse no livro dos juízes. Livro dos juízes, no capítulo de número 1. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Capítulo 1. Diz assim. Depois da morte de Josué. Olha aí. Depois da morte de Josué. Quero que você compartilhe comigo essa palavra da parte de Deus. Depois da morte de Josué. Os filhos de Israel consultaram o Senhor. Dizendo. Quem dentre nós. Primeiro subirá. Aos cananeus. Para pelejar contra eles. Respondeu o Senhor. Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá, a Simeão, seu irmão. Sobe comigo. A herança que me caí por sorte. E pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua. Que te caí por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá. E o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus. E os ferizeus. E feriram deles. Em Bezeque. Dez mil homens. Em Bezeque. Encontraram. Preste atenção nesta palavra. Preste atenção nesse nome. Em Bezeque. Encontraram. A dona em Bezeque. E pelejaram contra ele. E feriram. Aos cananeus. E aos ferezeus. A dona em Bezeque. Porém fugiu. Mas o perseguiram. E prendendo-o. Lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse. A dona em Bezeque. Setenta reis. A quem havia sido cortado. Os polegares das mãos e dos pés. apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz. Assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém. E morreu ali. Só até aqui. Eu queria que você. Prestasse atenção. Nesta palavra. aonde Deus está falando fortemente conosco. Eu queria que você prestasse atenção. Nesta palavra. Deus vai falar contigo. Deus vai falar poderosamente com você. Eu acredito nisso. Talvez você já ouviu esta mensagem. Talvez. Você até já pregou esta palavra. Mas cada dia que. Ouvimos. Que lemos. Que pregamos. Deus fala diferente. As promessas de Deus. Elas se renovam. Em nossa vida. As promessas de Deus. Elas se renovam. Todos os dias. Nós estamos falando que Deus. Primeiro. Ele recebe a consulta do povo de Israel. O povo de Israel consulta a Deus. O seu líder agora morre. Josué morreu. Mas Josué deixou um legado. Tá? Josué deixou um legado. Josué ensinou aquele povo. Josué deu uma. Uma instrução do que é a liderança. Porque ele aprendeu com Moisés. E diz a palavra. Que o povo consultou a Deus. E Deus deu uma ordem. Fala para o. Fala que quem vai subir é a Judá. Judá pede ajuda. E quando Judá sobe a peleja. Contra os cananeus. Diz a palavra. Que o Senhor Deus. Entregou na sua mão. Porque ele havia dito que ia. Que ia. Entregar nas suas mãos. Subiu Judá. Pelejou contra os cananeus. E contra os. Ferezeus. E feriram. Uma multidão de dez mil homens. E no meio desses homens. Na cidade de Bezeque. Em Bezeque. A dona Bezeque. Fugiu. A dona Bezeque. Meu irmão. Ele representa aqui. No antigo. Testamento. Ele está falando. De. De um rei. Tirano. De um rei. Devastro. Promíscuo. Sem compromisso com Deus. E acima de tudo. Sanguinário. Ele disse que ele. Que ele feriu. Quantos reis? Setenta reis. A dona Bezeque. Tinha setenta reinos. Debaixo da sua autoridade. A dona Bezeque. Tinha setenta reis. Debaixo do seu governo. E todos os reis. Que ele capturava. Que ele prendia. Ele não tinha dó. Ele não tinha compaixão. Sabe o que é isso, meu irmão? Hã? Sabe o que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que você vai ter intimidade com Deus? E amizade com o diabo? Está errado. Você acha que você vai caminhar com Deus e andar com o diabo? Você acha que o diabo é esse cão banguela que não faz nada? Hã? Tem muito crente que anda desafiando o diabo. Dizendo que vai pisar na sua cabeça. Canta lá até corinho de fogo. Põe a cabeça aqui que eu vou pisar. Você está muito enganado, filho. Satanás não é esse cão banguela que você acha que pode brincar com ele. Ele ladra, mas o morde. Hum? Não estou dando moral para o diabo, não, rapaz. Eu estou falando para você vigiar. Viu? Estou dando moral para o diabo, não. Eu estou falando para você vigiar. Tem muita gente que acha que anda com Deus e caminha com o diabo. Ou você anda com Deus. Essa é a palavra. Ou você caminha, ou você anda com Deus, ou você vai bailar com o diabo. Ah, é certo. E deixa eu te dizer que o diabo não tem misericórdia. O diabo não tem dó. O inimigo das nossas almas não tem dó de você. Hã? Ele quer te ver na lama. Ele quer te ver sofrendo. Esse homem aqui, por nome de Adonim Ezequiel. Esse homem. Esse homem aqui, ele está agora representando o diabo. Esse homem, ele tem estratégias. A palavra Adonim, essa palavra Adonim, no hebraico, ela quer dizer senhor. Você sabe o que é isso? Senhor das estratégias. O diabo é estrategista também, viu? O diabo tem técnicas, táticas, viu? Ele é estrategista. Ele vai escolher uma hora, ele vai escolher um momento para tentar te derrubar. O inimigo vai encontrar um momento, a hora que o homem dá brecha. A hora que o homem dá brecha é a hora que ele entra. Ele é estrategista. Adonim Ezequiel, ele é um senhor em estratégias. Você sabe o que é ter setenta reinos debaixo do seu governo? Você sabe o que é ter setenta reinos? A sua marca, meu irmão, a marca de Adonim Ezequiel era fazer algo com seus inimigos, com os soldados, com os reis. Adonim Ezequiel era cruel, tirano. Ele cortava os polegares, os dedos polegares, da mão e do pé. Quando Judá, quando Israel prende, faz a mesma coisa, porque Deus mandou eles fazerem. E agora ele reconhece. Agora ele reconhece que foi Deus, porque ele diz, da mesma forma como eu agi com os meus inimigos, que comeram migalhas debaixo da minha mesa, ou seja, quando ele diz que comia migalhas, ele estava dizendo, comia o que eu dava. Comia mal. Comia o que eu dava. Ele está dizendo, comia debaixo da minha mesa. Ele estava dizendo, comia o que eu dava. Eu era senhor deles, porque eu tinha estratégias. É isso que Satanás quer fazer com você, meu irmão. É isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Cortar o dedo das mãos. Primeira coisa que acontece com você, meu queridão. A primeira coisa que acontece, que acontecia com os soldados, ele perde a força para segurar a espada. Cortar os polegares quer dizer que não tem força mais para segurar a espada. O inimigo, a primeira coisa que ele fazia, ele cortava os polegares para não segurar a espada. Quanto tempo faz que tu não abre a Bíblia? Não tem mais força para segurar na Bíblia a espada. Quanto tempo faz? A primeira estratégia do inimigo é cortar os teus polegares. Não mudou não, filho. É a mesma coisa. Eu vou baixar um aplicativozinho aqui da Bíblia, embora eu acho de extrema importância você ter. Tem que ter mesmo. Às vezes você vai estar num lugar, não vai poder carregar a Bíblia. É bom ter o aplicativo, mas o aplicativo da Bíblia não pode ser trocado pelo do WhatsApp. O aplicativo da Bíblia não pode ser trocado pelo do Facebook, do Twitter, do Instagram. Não, do joguinho. Não. A primeira estratégia do inimigo é que você não leia mais a Bíblia, que você não tem instrução, que você não ouça mais a palavra, que você não saiba manusear a palavra. Polegar. Cortar o polegar, você não tem mais essa firmeza em segurar a espada. Era a estratégia do inimigo. Cortava os dedos, acabou. O soldado ficava sem força na mão, não tinha como segurar na espada. Sem os polegares nas mãos. Os soldados não tinham mais a direção nas montarias dos seus cavalos, não tinha como segurar na corda, como subir. Estratégia. Você acha que você está fraquinho porque o pastor falou alguma coisa, a irmãzinha lá falou alguma coisa e você não gostou. Você acha que está fraco por isso? Você tem certeza? É? Você acha que você está fraca por isso? Tá bom. É a estratégia do inimigo para tu parar, filho. É a estratégia do inimigo para tu ficar fraca. É a estratégia do inimigo para tu desistir. É a estratégia do inimigo para tu voltar atrás e tu ficar sem força. Só que, meu querido, deixa eu te dizer uma palavra. Deixa eu te falar algo aqui para tu entender. Quando esse rei, quando ele cortava os polegares, ele sabia, ficou fraco. Não tem mais força. Não tem mais agilidade na espada. Está sem agilidade na espada, filho? Está sem agilidade na espada, filha? Faz tempo que tu não lê a palavra, é? Sem força. A culpa não está nas pessoas. O diabo vai usar todas as ferramentas para tentar fazer você parar, filho. O inimigo vai usar todas as ferramentas para fazer você desistir, meu irmão. Esse rei aqui, ele não tinha dó. Ele é estrategista. Ele é senhor das estratégias. Ele é senhor das estratégias. As técnicas de batalhas, era quando pegava algum rei, ali, cortava as roupas reais. Mas ele fazia diferente, ele cortava os polegares. E agora esse rei, ele levava, ele levava essa, esse homem, esse rei, soldado, como prisioneiro. Ele não tinha mais força para cortar lenha. Ele não tinha mais força para segurar na espada. Ele não tinha mais a destreza para segurar o arco, a flecha, lança. Não tinha. Você tenta segurar alguma coisa só com os dedos, vai tentar segurar seus polegares. Vai, mas é com dificuldade. Então, esse homem aqui, ele é sanguinário. Ele corta os polegares das mãos. E agora ele também corta os polegares dos pés. Quando ele corta os polegares do pé, a primeira coisa que faz, sabe o que é? Ele tira o equilíbrio. Quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus e perderam o equilíbrio? Quantas pessoas Perdeu o equilíbrio. Ah, eu vou falar a verdade, eu não quero nem saber. Perdeu o equilíbrio. Tem crente que perdeu o equilíbrio em casa, tem gente que perdeu o equilíbrio na rua, tem gente que perdeu o equilíbrio até dentro da igreja. A estratégia do inimigo é que você perde o equilíbrio. Você perde o equilíbrio com o vizinho. É. Perde o equilíbrio com todo mundo. E quando você perde o equilíbrio, meu irmão, o inimigo sabe que ele conseguiu, ele atingiu o alvo, ele te feriu. Aí você não tem mais força para ficar de pé. Aí você não tem mais força para caminhar. Você não tem mais agilidade para segurar na espada. Não tem mais agilidade para segurar no arco. Não tem mais defesa. Não tem mais agilidade para subir nas montarias. Não tem mais agilidade para ficar de pé. Conhece alguém assim? Você já passou por isso? O inimigo mudou os anos, mas não mudou a estratégia. O inimigo passou de uma época para uma outra época. Mudou as estratégias. deixa eu te dizer uma coisa. O que é que faz segurar o nosso chinelo hoje no nosso pé? Não é esse dedo? Sem esse dedo, não tem como colocar as sandálias. E se, sem colocar as sandálias, você vai ficar desprotegido. Você vai ficar desprotegida. Você fica sem proteção. Tudo lhe fere. Tudo lhe para. Tu não está entendendo, não, que isso foi a estratégia do inimigo, filha? Por isso que quando o Senhor por isso que quando o Senhor vai falar e Ele fala Ele fala através da sua palavra e lá em Efésios 6 vai falar sobre as armaduras e nas armaduras fala sobre a sandália. Calça os teus pés. Calça. Calça os teus pés. O inimigo quer deixar você vulnerável. O inimigo quer deixar você desprotegida. Desprotegido. A Dona Ibezek ele fazia isso com os reis. 70 reis comeram migalhas debaixo da sua mesa. Será que você não entendeu que faz tempo que você está comendo migalha? Não, filhão. Hum? Você não acha que faz tempo que você está comendo migalha? Vivendo do que os outros te dão? Vivendo debaixo de humilhação? Ou vivendo do resto? Ali ele dava o resto para aqueles reis. Para ele era muito bom. Ele olhava e dizia eu tenho o domínio na mão. Satanás quer te dominar. Satanás quer dominar você. O inimigo quer te dominar. Então a primeira coisa que ele faz tirar a sua agilidade. Tirar a sua força na mão. Você não tem como segurar mais a espada. Já não abre mais a espada. Já não abre mais a Bíblia. Já não tem mais interesse pela palavra. Desequilíbrio. Encontre isso no Senhor. Ele pode restituir o seu dedo. Ou seja, ele pode restituir a sua firmeza em segurar a palavra. Ele pode restituir a sua firmeza em ter equilíbrio emocional. Equilíbrio na sua vida. Equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Você está entrando no embalo do inimigo. O inimigo está jogando os dardos inflamados e você está caindo naquilo que ele... Eita, eu vou falar, Jeová. Você está pensando que Satanás brincou? Está brincando? Você está pensando que o teu inimigo ele quer fazer as pazes com você? Você acha que no meio dessa batalha se você se fingir de morto ele não vai te tocar, não vai te ferir? Meu querido, você está muito enganado. Eu disse aqui no começo que o inimigo o teu inimigo, o inimigo das nossas almas não é essa cachorra banguela que você acha que é que não faz nada com ninguém. Se vacilar ele destrói. Se vacilar ele quebra. Se vacilar ele corta. Põe a pessoa na lama. Nós trabalhamos com resgate de pessoas de rua e 98%. Presta atenção, não é uma pesquisa, mas pode mandar fazer qualquer tipo de pesquisa que você vai encontrar. A maioria, 98% de quem está na rua todos são desviados. 2% não conhece a palavra. Nós encontramos desviados de todas as igrejas e tem uma igreja e tem umas igrejas que a gente encontra, na verdade, só as que mais excluíram pessoas lá atrás. Encontramos pastores que estão caídos. Encontramos pessoas que estão há 20, 30 anos na sarjeta. Foram excluídos porque pecaram dentro da igreja. Pecaram. E não aguentaram a prova lá e foram excluídos. Ô pastor, tu não é contra. Tu é contra a exclusão? Claro. Tu é contra a prova? Claro que eu sou. Se houve arrependimento, tem que haver o perdão, porque todos nós somos pecadores. Quantas pessoas você acha que foram para o inferno há 30, 40 anos atrás porque tinha uma televisão em casa e foram excluídos da igreja? E hoje pode. O que era pecado? Há 100 anos atrás, há mil anos atrás, continua sendo pecado hoje. Quantas pessoas que foram excluídas da igreja porque cortaram as pontas do cabelo, foram rejeitadas, foram excluídas e elas foram para o inferno, desceram a sepultura sem a salvação porque se não houve arrependimento, não houve salvação. Pessoas que foram excluídas. Essa é a estratégia de Satanás. Tirar a agilidade das pessoas. Tirar a locomoção das pessoas. A firmeza das pessoas. Aí a gente pensa que está pregando algo e são doutrinas de homens que tiram as pessoas das igrejas, que excluem as pessoas. Irmão, eu também aqui não estou pregando. Venha do jeito como está e fique do jeito que está, não. A palavra muda. A palavra traz constrangimento quando se diz a respeito ao pecado. Mas olha, eu não posso excluir uma pessoa porque... Deixa eu falar uma coisa. Quem é mais poderoso para perdoar o pecado? É o sangue de Jesus ou são quatro ou cinco meses de banco que a pessoa vai ficar sem tomar a santa ceia? Se a santa ceia fortalece, eu não estou usando ela e não estou discernindo como o corpo do cordeiro. Se houver arrependimento, tem que comer. Porque a palavra diz assim, examine-se, pois o homem a si mesmo e coma do corpo e beba do sangue. É algo sério isso aqui. Examine-se, pois o homem a si mesmo e coma. Ele não disse examine-se, pois o homem a si mesmo e fique cinco meses em disciplina. Embora vai ter muita gente que não vai concordar comigo. Mas ninguém tem a obrigação de concordar comigo. Mas nós temos a obrigação de procurar saber se é verdade ou não. Eu estou falando isso pelas experiências que eu tenho na rua. A quantidade de pessoas que estão nas ruas por causa de uma fofoca, de uma calúnia, por causa de grupinhos, por causa de panelinhas. E às vezes é por causa de si mesmo, né? Coisas que as pessoas trazem para si mesmo e culpam os outros. E vão para as ruas, lógico, tem as porcentagens. E nós encontramos pastores que estão na rua nas drogas, ferido, arrebentado. Eu já procurei pastores pastores em albergues. Já procurei pastores em ML. Eu já entrei dentro de... Eu já entrei dentro de ML para ver se ele estava lá. E ele não estava. Depois eu encontrei ele na rua de novo. E eu estou ali tentando... Eu encontrei pregadores na rua que pregou com grandes homens. Mas sabe o que é isso? É que as pessoas pensam que Satanás é um cão banguela que não faz nada. Ai, pastor, mas nós estamos protegidos. Amém. Glória a Deus por isso. E essa é a razão de não sermos consumidos. Diz a palavra que as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O Senhor tem misericórdia. Mas Satanás, ele quer tirar o nosso equilíbrio. Ele quer nos envergonhar. Porque se você não tem os dedos, você não pode pôr a alparga. E se não põe a alparga, você não tem... Não tem... Você fica com o seu pé desprotegido, vulnerável. O inimigo quer fazer isso com você. Você não entendeu ainda? Você não entendeu que essa briguinha que está acontecendo às vezes até ministerial é coisa do diabo? Você não entendeu isso ainda? Não se mistura, não. Não se envolve, não. Deus te chamou para ser a diferença. Deus te chamou para você ser diferente. Deus chamou você para você ser a diferença no lugar onde você congrega, na igreja que você está. Ah, mas fulano ninguém me dá mais oportunidade para pregar. Vai você pregar na rua, rapaz. Está aí os becos, os valados, as biqueiras. Vai ajudar pessoas que estão caídas. Ah, mas ninguém me deixa cantar aqui. Vai cantar na favela, vai cantar nas praças, vai para a rua. São pessoas que ficam arrumando coisinhas para ficar... isso é a estratégia do inimigo. Para um pouquinho, para. Respira um pouquinho, respira. Deixa Deus tirar esse ódio de dentro do teu coração, porque está te prejudicando. Tá? Está te prejudicando. Deixa Deus tirar. Deixa o Senhor tirar isso de dentro da tua alma, tá? Deixa Deus tirar isso dentro de você. porque senão o inimigo vai ficar depois dando risada de você. Consegui. Tirou teu equilíbrio. Cortou seus dedos, filho. Você não lê mais a palavra? Tirou seus polegares. Você não consegue mais segurar na espada, na lança. Literalmente, você está agora desprevenido. Você não tem agilidade na sua locomoção. tudo que vai fazer é devagar. Nunca prospera. Nunca anda. Vamos orar. Ah, só Deus. E aí? Ah, não. É gente que... A Dona Ibezek arrancou seus polegares. Sabe qual que é a intenção do inimigo? Te oprimir. Sabe qual é a intenção do inimigo? Te oprimir. Te oprimir. Te calar. Fechar a sua boca. Olha, a Dona Ibezek, ele praticou as maiores crueldades de sua época. Tá? Só que agora chegou a vez dele. Sabe o que era que Deus estava querendo dizer? Acabou. Aquele que te perseguia, quem é que vai na peleja? Judá. Elebará céu e andarás. Quem é que vai na peleja? Quem é que vai? Quem é que vai subir? Israel consultou. Quem é que vai? É Judá. É Judá que sobe. Quem sobe? Judá sobe. Quem sobe? Judá sobe. Deixa eu te dizer. Deus está cansado de ver o inimigo cortar os seus dedos, tirar a sua agilidade. E agora o leão da tribo de Judá vai na frente. Meu Deus. O leão da tribo de Judá está na frente. Não, você não entendeu. O leão da tribo de Judá vai com você agora. tem um acerto de contas. Deixa eu te dizer que o inimigo tentou parar você. E você disse desse jeito. Estou me arrastando, Senhor. Estou sem força, Senhor. Estou humilhado, Deus. Ah, meu pai. Estou humilhado, meu pai. Sabe o que Deus está dizendo? Estou entrando agora. Sabe quem é que vai vencer? A Dona e Bezeque. Sabe quem é que vai vencer Satanás? Não é o pandeiro, não é os pulinhos da igreja. Quem vence é o leão da tribo de Judá. Quem vence não é a placa, não é a denominação. não é a roupa. Sabe quem é que vence? É aquele que um dia prometeu. E aquele que está vendo a tua obediência. Israel estava dizendo, quem vai na frente pelejar contra os canadeus? Quem vai? Josué morreu, mas nós queremos agora a direção. Quem é que vai? Deus está dizendo é Judá. Judá está indo representar o leão da tribo de Judá. O povo estava humilhado. Os reinos que estavam em volta de a Dona e Bezeque estavam humilhados. Ele era opressor da sua época. Ele oprimia. Ele não tinha dó. Talvez você está olhando agora e está dizendo essa palavra é comigo. O inimigo não teve dó de mim. Eu não tenho mais força para orar. Não tenho mais força para ler a Bíblia. Não tenho locomoção. Eu não ando. Eu vou para a igreja que só pela misericórdia vou me arrastando. O inimigo foi cruel com você, filho. O inimigo tem sido cruel com você, minha irmã. Mas deixa eu te dizer. mesmo assim ainda tem esperança. Isso é um milagre. Você está vivo. Você comeu migalhas, mas está vivo. Está viva. Agora chegou a época da colheita. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com as colheitas, filho. A Dona e Bezeque ele feriu 70 reis. 70 homens comeram migalhas da sua mesa. Comia o que ele dava, se ele queria dar. Chegou a hora de ele colher o que ele plantou. E agora Judá pega a Dona e Bezeque. Ele seguiu. Ele perseguiu a Dona e Bezeque. Deixa eu te dizer que quando Judá meu Deus porque que o Senhor é o leão da tribo de Judá. Deixa eu te dizer. o leão meu irmão o leão é aquele que quando ele quer pegar alguma coisa ele vai atrás. O leão é aquele que se entrar na frente dele e ele tiver na intenção de pegar a sua caça a sua presa ele vai atrás. Quando diz a palavra que Judá perseguiu a Dona e Bezeque ele estava dizendo chega eu vou atrás até te pegar. Sabe o que o meu Deus está dizendo filho? Tu pode estar cansada. Tu pode ter desistido mas Deus não Jesus o leão da tribo de Judá está indo na frente ele vai atrás ele vai atrás e onde é que ele alcança? Onde é que ele alcança? Onde é que ele foi vencido? Aonde? Aonde? Lê depois depois você lê o capítulo primeiro de Juízes onde foi que ele foi vencido? Onde ele foi vencido? Aonde? 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 Em Jerusalém Jerusalém é a capital da adoração filho sabe onde é que tu vai vencer esse inimigo sabe? Quando tu começar a colocar adoração na tua boca sabe quando é que tu vai vencer sabe onde é sabe? 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 Ah meu Deus eu vou falar quando tu mudar as estratégias tu tá querendo vencer diferente talvez o inimigo tentou tentou tirar o seu equilíbrio a sua força te humilhou te bateu mas não tem nada não o leão da tribo de Judá chegou não tu não tá entendendo ele tá dizendo o leão da tribo de Judá chegou e se o leão da tribo de Judá chegou ele tá dizendo acabou a humilhação acabou 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 ele semeou o mal e colheu o mal todos os dias todos os dias o inimigo vai tentar tirar o seu vai tentar tirar a sua agilidade todos os dias todos os dias ele vai tentar tirar a sua agilidade Judá subiu perseguiu feriu os cananeus e os ferizeus feriu 10 mil homens e levou e levou a Dona e Bezeque até Jerusalém sabe onde é que tu vai vencer sabe onde é no lugar da adoração meu irmão no lugar da adoração meu irmão essas são as estratégias também de Satanás tentar nos parar tentar tirar a nossa a nossa força a nossa agilidade isso é tudo que ele quer fazer aí entra a depressão porque você já não anda já não caminha já não lê a Bíblia já não vai mais para a igreja é é assim que funciona Satanás tem essas estratégias as estratégias de Satanás hoje é as calúnias contra os homens de Deus também tentando tirar a agilidade do povo parar o povo porque fulano beltrano e ciclano caiu porque fulano beltrano e ciclano é ladrão porque fulano cobra tantos mil para pregar não vão mais para a igreja é a estratégia de Satanás aí tem muito crente que compartilha essas porcarias nas redes sociais né tem muito crente que compartilha essas misérias do filho do filho do cão que põe lá nas redes sociais né então não compartilhe não caia nas estratégias do inimigo tá não entre nas estratégias do mal ele quer tirar a sua agilidade ele quer parar a igreja você não parou para pensar que que essa batalha que você está vivendo há tempos é isso que o inimigo quer fazer com que você pare você desanime por isso que ele quer cortar cortar os polegares é isso aí é parar você é deixar você desculpe a palavra um mendigo espiritual não ora por ninguém não abençoa ninguém sempre está na dependência dos outros Deus não quer só você pedindo oração Deus quer ver você orando é Deus não quer ver você só na dependência dos outros Deus quer ver você orando pelos outros cortar os dedos das mãos e dos pés tem um sentido profundo meu irmão o sentido é profundo além de tirar a agilidade além de tirar a capacidade de de pegar na espada na lança no no arco e flecha essa é uma das maiores características de satanás hoje é a mesma é a mesma coisa que esse rei mal fazia antigamente sabe o que ele quer fazer ele quer tirar uma coisa que há muito tempo meu irmão há muito tempo quem sabe você perdeu lá atrás e hoje ele quer devolver para você não importa como não se preocupa como não pergunta como não pergunta para não pergunta para mim como é que ele vai fazer mas ele vai te devolver sabe o que é a primeira coisa que ele quer fazer lá atrás ele cortava os polegares hoje ele quer cortar os seus polegares ele quer tirar sua identidade filho é crente sem identidade Maria vai com as outras não tem identidade é vai para a igreja porque os outros estão fazendo uma cruzada vamos na igreja porque estão te dando você está querendo fazer uma barganha sem identidade não tem não tem firmeza naquilo que escolheu para a sua vida identidade meu irmão você chegar diante de Deus e mesmo você estando rebentado você vai dizer para ele eu estou quebrado não estou enxergando nada mas eu quero eu quero ter um milagre na minha vida eu quero que o Senhor me restitua a minha a minha identidade você que orava e já não ora mais não tem mais identidade Deus quer devolver a sua identidade hoje o Senhor quer devolver a tua identidade hoje filha o inimigo tentou tentou tu tem vivido de migalhas tu tem vivido de migalhas filha tu tem vivido de migalhas filho mas deixa eu deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida agora deixa talvez os anos que se passaram você não caminha não anda não prospera ai meu Deus meu Deus talvez o inimigo tenha tentado você até o dia chamado hoje glória oh glória tem livramento o Senhor Deus está entrando o leão da tribo de Judá está chegando filho ele sabe que tu estava vivendo de migalha sem identidade descalça desprotegida sem equilíbrio mas ele está entrando na tua história ele está entrando não melhor ainda ele não está entrando ele já entrou ele já entrou tem benção de Deus chegando por ai filha tem benção de Deus chegando sobre a tua história filho tu não vai ficar mais envolvido com essas coisas pequenas tu não vai se envolver mais com isso não fica tranquilo creia no milagre não cede não não cede não está difícil filha está difícil não cede não não cede não não ceda não desista está doendo filho está doendo filho mas não cede não cede não olha pastor tu não sabe o que eu estou passando cede não ele entra o inimigo tentou jogar você no chão o inimigo tentou jogar você no chão foi né fala a verdade ele te humilhou mas chegou o tempo viu filho chegou o tempo viu filha chegou o tempo da tua vitória se você acredita dá glória o nome dele ele está entrando ele está entrando ele entra ele entra meu Deus cede não filha tá difícil mas não cede confia